Na terça-feira, o Estúdio de Arquitetura foi o local escolhido para um bate-papo repleto de aprendizado entre as turmas de design de interiores e o arquiteto Alisson Dias, que é sócio do Escritório Alquadrado. Alisson é egresso do Centro Fag e veio contar um pouco sobre sua experiência, desafios e dicas para o sucesso profissional. No período de um ano e meio, Alisson e sua sócia realizaram cerca de 160 projetos de arquitetura e design de interiores, um resultado que, segundo ele, foi muito expressivo para o mercado. Ele também passou algumas dicas aos acadêmicos. Para mim é muito importante e muito gratificante poder passar para eles um pouquinho do que eu passei durante a minha graduação e de como funciona hoje o mercado, né? Eu poder explicar para eles que a nossa profissão, ela é sim uma profissão muito gostosa, muito prazerosa, que ela dá retorno financeiro sim, mas que para isso nós precisamos fazer a diferença.